Música Há muito tempo atrás, no sertão nordestino, um cabra de nome José se apaixonou feito menino por Maria, filha de um coroné, de nome chamado Agripinho. Maria e José, escondidas, viviam no chamego arretado, mas depois da missa no fim do dia, a menina com o coração apertado, disse a triste notícia, que seu destino já estava traçado. Música Seu pai já a tinha encomendada, parabéns, filho do cumpadre da região. Ao saber, José subiu o morro até a beirada, e rezando com muita devoção, disse que faria qualquer coisa, para ter muito dinheiro na mão. Música Quem ele era, aonde queria chegar, e o homem misterioso explicou. Sou apenas um amigo, e vim para te socorrer. Plante essa semente na noite de lua cheia, e no outro dia você vai ver. Riquezas e prosperidades, dinheiro para dar e vender. Música Chegou o dia da lua cheia, e José fez o que o estranho pediu. Plantou a semente no local, onde o acesso ninguém nunca viu. No outro dia foi verificada, a pequena árvore que surgiu. Música No lugar das flores e dos frutos, a árvore deu muito dinheiro. José começou a colher tudo, e deixou os bolsos cheios. E correndo para a cidade, comprou roupa boa e água de cheiro. Música José, agora com terra pela cidade, num cabra rico se transformou, com muito poder e prosperidade. Música José se tornou o mais rico do sertão. Suas terras eram tão extensas, que se perdiam da visão. E com arame de espessura densa, restringiu o acesso da população, a árvore que cuidava com tanta veemência. Música Eles tiveram filhos, e foram felizes assim por muito tempo. Dinheiro, poder e muito brilho, nada melhor para o seu contentamento. Mas um dia, a árvore morta amanheceu, e José se espantou com o acontecimento. Já tendo tudo o que queria, resolveu tocar a vida sem preocupação. Porém, José não sabia, da real situação. Foi quando um barulho forte à sua porta, chamou sua atenção. José pegou sua espingarda, e se dirigiu até o portão. Quando avistou o encapuzado, que tinha oferecido a semente da salvação. E perguntou ao desgraçado, o que ele queria então. O homem veio cobrar dívida, e José, ainda agrandirado com a questão, parou quando o cabra tirou o capuz e disse, sua alma é a negociação. José, assustado, deu um passo atrás, e percebeu que se tratava do próprio Satanás. José então desapareceu, e ninguém nunca mais o veria. Mas dizem, que noite de lua, nas madrugadas mais frias, pode-se ouvir os gritos de José, chamando por Maria. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto